Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A primeira coisa que vem quando Ele começa a descer do céu há um alarido que é isto? É uma mensagem para reunir o povo. Uma mensagem sai primeiro. Agora, tempo de preparação de lâmpadas. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? A sétima, não a sexta. A sétima. Aí vem o esposo. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. E elas prepararam. Algumas delas descobriram que nem mesmo tinham azeite em suas lâmpadas, está vendo? Porém, é tempo de preparação de lâmpadas. É tempo de Malaquias 4. Agora, é a primeira coisa, é o toque. A primeira coisa é uma trombeta. Daí uma, ou uma voz. Um alarido, e então uma voz, e então uma trombeta. Alarido, um mensageiro aprontando o povo. O segundo é uma voz da ressurreição. A mesma voz que, uma grande voz, em São João 11, 38 a 44, que chamou Lázaro do sepulcro. Reunindo a noiva, e então a ressurreição dos mortos. Veja, para serem arrebatados com isto. Agora observe as três coisas que acontecem. A seguinte é o quê? Foi uma trombeta. Uma voz. Um alarido, uma voz, uma trombeta. Agora, a terceira coisa é uma trombeta. O que sempre, na festa das trombetas, está chamando o povo à festa. E isso será a ceia da noiva. A ceia do cordeiro com a noiva, no céu. Está vendo? A primeira coisa que sai é a sua mensagem. Reunindo a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida. Os que morreram no passado, em outras eras. Eles foram arrebatados juntamente. E a trombeta, a festa nos céus, no céu. Ora, essa é a coisa que acontece, amigos. Nós estamos bem nesse ponto, prontos agora. A única coisa, a igreja saindo, tem de permanecer perante o filho para amadurecer. A grande combinada passará após algum tempo. O trigo será queimado, os talos, porém, o grão será ajuntado em seu celeiro. Está vendo? Vocês não são pessoas cegas. Vocês são pessoas sensatas. Portanto, a mensagem reúne a noiva. Veja, o alarido. E a trombeta. Ou mesmo, ele, com grande voz. Ele gritou com aquele clamor e voz. E despertou Lázaro. Com grande voz, ele clamou. Lázaro, vem para fora. Está vendo? E a voz desperta. Desperta a noiva adormecida. Os mortos adormecidos. E a trombeta. Com o toque de uma trombeta. E quando toca, ela chama. Sempre uma trombeta chamava Israel. Ó a festa das trombetas. Está vendo? O que era uma festa pentecostal. A grande festa do céu. E a festa das trombetas. E agora, uma trombeta proclamava uma reunião. Vinde a festa. E agora, essa é a ceia do cordeiro no céu. O que era uma festa? Legenda Adriana Zanotto